Oi, saudades. A minha mãe viajou e eu tô pensando aqui o que fazer de janta. E não sai nada na minha cabeça a não ser comer uma bolacha. É bolacha. O que vocês falem? Biscoito, é aqueles biscoitos só de sal, assim, sabe? Tipo, biscoito polvido. E bolacha é o que tem recheio dentro. Aprendam.